Bom dia a todos, se puder me apresentar direitinho, legal, como Osmar comentou, meu nome é Sandra, sou psicóloga, tenho uma formação também em gestão de pessoas, sou da área de RH, trabalho em uma empresa aqui em Guarulhos, e vou falar um pouquinho para vocês de marketing pessoal, é bem pouquinho, porque assim, tem muita coisa boa para falar, mas a gente vai ficar muito tempo aqui, tá bom? Bom, para iniciar eu queria que vocês se perguntassem, ninguém precisa responder nada, é só um momento de reflexão, o que as pessoas pensam de você quando se fala no seu nome? Já pararam para pensar nisso? Não, né? Será que você é reconhecido, notado em meia multidão? Que tipo de sentimento pode aparecer nas pessoas ao ouvirem falar de seu nome, ou a encontrarem você em um ambiente qualquer? Já pararam para pensar nisso? Não pensem, isso faz parte do marketing pessoal, da marca de vocês, tá? Bom, lógico que quando vocês estiverem se perguntando, vão aparecer diversas coisas, né? Isso tem que ter só um modelo de... vão existir preconceito, também vai ter aquele cara que quer fazer um marketing pessoal negativo, negativo, que tem muito, então você tem que pensar sempre no positivo, tá? E aí existe vários tipos de marca, que marketing pessoal é a mesma coisa que marca pessoal, então a gente tem um cara aí que não tem como a gente não lembrar, que é o nosso Pelé, ele foi o atleta do século, deixou a marca dele, e até hoje não tem como não lembrar dele, não tem como não... Ah, eu não conheço o Pelé, conhece, todo mundo conhece. Até a nova geração aí, as criançadas, já ouviram falar do Pelé. Bom, estou vendo aqui várias carinhas de gente sorrindo, gente bem espontânea. Vocês lembram de alguém aqui, ou tem alguém aqui no auditório que tem uma marca, uma marca pessoal que vocês lembrem, que tem um marketing pessoal, que marcou alguma coisa nesses anos de faculdade, acho que é dois anos, né, que vocês fizeram. Tem alguém que vocês lembram, algum nome para vocês citarem? Olha, a gente já tem uma. Qual o nome dela? Meu, é mais uma. Michelle. Sua voz? Sua voz? Desuportável. Mas marcou, tá vendo? Pense o seu marketing, a sua marca. Bom, marca pessoal, significa projetar uma imagem, de uma marca em relação a você mesmo, tornando a si própria como se fosse um produto ou um serviço. Então, você é um produto, pensa assim, você tem que saber vender o seu peixe. E como construir essa marca? Como que a gente deve fazer? Primeiro, na verdade tem várias coisas, só que a gente também deu uma resumida, tá? Embalagem. Se você é um produto, você tem que ter uma boa embalagem, né? Então, a gente tem o modo de se vestir, a sua postura pessoal e profissional, sua expressão corporal e o que você fala. Por exemplo, a aparência. Se você não tiver uma ótima aparência, infelizmente você não vai ter a sua marca. Acho que a Michelle tá ali bonitinha, você tá arrumadinha, fala alto, faz isso, faz aquilo, mas ela tem a aparência positiva. Roupas adequadas. A gente tem que ter. Não adianta a gente querer mostrar a barriguinha, né? A gente querer decote, porque assim, a gente não vai ter aquela coisa positiva, vai ser sempre negativa. Acessórios, também a gente não pode exagerar muito, mas também não pode, às vezes, deixar de ter. Etiqueta, né? A gente tem que ser educado. Hoje em dia, não tem como. As pessoas estão sempre de olho nisso. Postura, né? Existe até esse livro que chama O Corpo Fala, que ajuda muito nessa parte de postura. A saúde, se a gente não estiver bem, né? Se estiver doente, a gente também não vai mostrar.